Eu sou especialista, eu sou especialista nesse assunto, né, porque aí quem for campeão é tetra, o Cruzeiro já tem seis. Uma das seis que o Cruzeiro conquistou foi exatamente na Arena Itaquera contra o Corinthians do Ronaldo. Logo, o Flamengo, que tem um bom retrospecto na Arena, é favorito, hoje ganha e ganha na volta também. E um abraço pra você, Ronaldão.